Olá, amigos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu sou a Day, este aqui é o Blog by Day. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso caderno de tricô na internet. Hoje, nós vamos aprender o ponto barra tricô. Quer aprender? Então, vem com a gente! Pra esse ponto, nós precisamos colocar nas agulhas um número de ponto que seja múltiplo de seis. Eu vou fazer apenas uma repetição aqui no vídeo. Então, eu estou colocando o primeiro, segundo, terceiro ponto, e vamos continuar no quarto, quinto e sexto. Certinho? Então, agora, nós estamos prontos pra começar pelo lado do direito a primeira carreira. Ela é iniciada no asterisco, fazendo três pontos em meia. Então, aqui está o primeiro, o segundo e o terceiro. O fio vem para a frente do trabalho e vamos fazer três pontos em tricô. Tricô, tricô, tricô. Encerramos no asterisco, não sobra nenhum ponto, e esta foi a nossa primeira carreira. Giramos e vamos agora pra segunda. O avesso é totalmente feito no ponto meia. Então, nós faremos seis meias. Aqui está o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto ponto em meia. E assim, nós concluímos a segunda carreira, uma carreira pelo lado do avesso. Basta agora você repetir a primeira e a segunda carreira para obter este resultado da barra tricô. Lembrando que esta barra tende a encolher. Feito isso, a gente também pode utilizar o avesso, que é muito bonito e muito diferente no caso deste ponto. Olha só que legal! Bom, eu espero muito que vocês tenham gostado deste ponto. A gente se vê numa próxima receita. Um abraço e até lá! Se você gostou deste vídeo de pontos, não se esqueça que nós temos uma galeria de pontos gratuitos para você no nosso blog. É só você acessar o nosso site, que lá dentro tem todos os nossos conteúdos reunidos. E esta receita também está disponível no nosso aplicativo Eu Amo Tricô, de download gratuito na Play Store. Baixe nosso aplicativo e tem as nossas receitas de pontos na palma da sua mão, aonde quer que você for. Vai tricotar? Precisa fazer uma consulta? É só abrir o aplicativo. Não precisa baixar a receita. Ela vai aparecer no seu celular, você consulta, faz ali, cria suas peças maravilhosas, é gratuito. Vai lá, baixa, que foi um presente para vocês. Se você gosta do meu trabalho e deseja apoiá-lo, não esqueça de acessar o nosso Jardim de Novelos. Temos conteúdos exclusivos, apoiadores. Se você é um apoiador, muito obrigada. Este vídeo também contou com o seu apoio. Tem mais sugestão de pontos decorativos aqui para você. Um beijo gigantesco, tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!